Porque a melodia são notas, né? A melodia é a combinação de sons sucessivos, um após o outro, tá bom? Então, isso que eu fiz foram melodias, né? Melodias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o acorde e fazer os acordes junto com essas melodias, tá bom? Um acorde interessante aqui, vamos pegar o primeiro acorde que a gente tá aprendendo aqui, por exemplo, Lá menor, né? Aí é interessante você saber a formação dos acordes. Show! Então, o acorde de Lá menor, ó, aqui nessa região, ó, certo? Ele aqui bem aberto, ó, Lá, Mi. Qual a formação do acorde? Lá menor, Lá, Dó, Mi, a sétima menor, né? Que é Sol, tá certo? Vou fazer só, só aqui, ó, Lá, ó, fazer essa formação aqui pra você pegar bem legal, ó. Lá com o dedo 4, Dó com o dedo 2, e o Mi aqui com o dedo 1. Show, hein, ó? Lá menor, certo? O dedo 4 aqui na décima segunda casa, terceira corda, décima segunda casa, certo? Lá menor, beleza? Apenas a tríade, tá certo? Aí vamos supor que você trabalhe aí com um baixo de 5 cordas, ó, você pode pôr aqui o dedo 1 no Lá aqui em cima, ó, certo? E tocar o Lá aqui também, oitavando, tá? Tocar aqui o Dó, ó, com o dedo 2. E o D do 4, ó, você pode tocar aqui a sétima, aqui embaixo, ó. Certo? Um acorde aí, ó. Certo? Ó. Ó. Então, tô fazendo apenas um improvisozinho aqui, pode ser um exercício pra você, certo? Porque qual o lance, né? Você começa a melodia. A melodia fica sempre na ponta aqui, sempre na nota mais aguda, certo? A melodia, por exemplo, nessa região, e o acorde vai caminhando por cima, tá certo?